Olá, como vai? O programa DG ABC Entrevista está no ar e hoje nós vamos receber ainda mais conhecimento. Quem não gosta de um bom livro, ainda mais em tempos de Bienal, o que está em alta mesmo é ler, fazer parte desde criança e colocar isso na vida. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho e conhecer essa advogada que também é empresária e que agora está no seu segundo livro, que é a Alma Despida. Muito obrigada pela presença, Cláudia Ferreira. Obrigada, obrigada a vocês. É muito interessante conversar com alguém que traz esse conhecimento para a página, para as linhas e tudo mais. Como foi isso para você, Cláudia? Olha, escrever, eu escrevo desde que me alfabetizei. Então, todo problema, toda angústia, toda alegria, toda euforia, eu canalizava para a escrita. E juntei os meus escritos e lancei o primeiro livro, sem nenhuma pretensão de ser o que aconteceu, de ser o que se é hoje. Mas eu acho que é porque você colocou também sua alma no livro. Então, não tem como o escritor escrever um livro sem colocar um tanto de si, sem colocar sua alma. Eu costumo falar que isso aqui, o que eu escrevo é para o público, para os meus leitores. Porém, é meu, porque é a história de tanta gente que eu fotografei ali e passei para o papel. Então, tem um tanto de mim, porque o livro, A Uma Despida, é um livro que reúne situações verídicas em forma de poesia. É uma filosofia mascarada em poesia para suavizar, para não ser um recado, assim, friamente dito, como é a filosofia. Então, eu presenciei muitas situações difíceis. Como advogada. Como advogada. E também, assim, até no dia a dia, pessoas que ficaram comigo uma hora, trouxeram para mim suas histórias. Às vezes, eu sentava uma hora esperando um médico, esperando um atendimento, e ali eu ouvia muitas histórias. E eu coloquei no papel essas histórias, eu falo, elas têm um tanto de mim. A partir do momento que você publica um livro, você não tem como mais ter privacidade sobre seus sentimentos, sobre seus sentidos, porque você expõe, se expõe totalmente. Com certeza. Então, é magnífico esse desabafo, eu falo que é um desabafo. Não, e Claudia, eu acredito que como advogada, você realmente tenha vários casos, né, conversando com várias pessoas e tudo mais. Você consegue ressaltar uma história, assim, que seja sua queridinha, que você fala, olha, isso mexeu comigo quando eu escrevi. Como foi? Então, eu tenho uma história, assim, ela vai estar até no terceiro livro. Já está pensando no terceiro? Não, no terceiro eu tenho que entregar até outubro. Você está brincando. Vem com que nome? Já me adianta, eu já conto tudo. O terceiro é sobre separação. Tá. Ainda não tem um nome, já é certo, mas assim, como eu não sou advogada especialista em direito de família, mas esses casos vêm até mim, assim, sempre e sempre. E foi até uma experiência muito boa, foi até assim que eu me curei da minha separação, que eu pude lidar realmente. Eu vi que a situação era só minha, que várias pessoas, né, foram acometidas pelo mesmo problema. E eu, no terceiro livro, eu trago situações reais de vários casais, os conflitos. E eu mostro nesse livro umas seis famílias, uns seis casais, que passaram por determinados problemas, mas que eles conseguiram reverter aquela situação ali. Mas teve situação de conflito muito doído, mas que você não precisa chegar até ali. Você não precisa, você machuca só, mas não fere tanto. Então, é uma forma de desabafar a minha, né, coloco tomando papel a minha vivência. Eu retrato outras situações e também coloco. O meu recado é o seguinte, você, é uma situação difícil, todos sofrem, sofre o pai, mãe, filho, sofre a família inteira, os amigos, mas temos que passar e vamos procurar passar de uma forma mais branda, sem ferir tanto. Com certeza. Então, e a linguagem dele é poética também. É o terceiro que vai sair agora no final do ano. E é legal, porque assim, só de você falar do livro, só de você falar da história, tudo, já transmite uma calma e realmente o seu sentimento. E isso é muito importante. Imagina lendo o livro, eu acredito que seja uma experiência fantástica. Porque a separação, a gente não pode ver a separação como um demônio, entendeu? Como o final de tudo, né? É, não é porque eu tive uma vida a dois, eu tive filhos, eu tive uma família, eu tive uma casa ali, vivendo todos os dias com essa pessoa. Não é porque eu vou me separar, porque tem que existir uma guerra, uma briga que eu tenho que afrontar. Não é por isso. A separação é uma fatalidade. Não existe quem deu causa, não existe quem pediu. As pessoas se ferem muito, ai, porque ele pediu a separação. Aí a vaidade, né, ferve. Na realidade os dois chegaram naquele ponto e alguém teve coragem de falar, né? Não, termina só pra um. É, exatamente. E eu pude ver, os casais que me procuraram me ensinaram isso. Me mostraram que não existe uma pessoa que pede separação. A relação acabou e uma não aguentou mais e falou, e pediu, e gritou, e pediu socorro. Cláudia, nosso bate-papo na internet é muito rápido sempre, né? Mas eu sei que você também é super conectada, então tem as mídias sociais que vocês podem acompanhar. O seu trabalho é dia 11 e você vai estar novamente no Shopping de São Bernardo, fazendo essa apresentação, porque eu sei que o sucesso foi o lançamento, né? Foi. E jovens também, adorando o seu livro. Como isso? Eu tenho muitos leitores teens. Eu não acreditei quando eu vi, falei, meu Deus. Eu cheguei num lançamento em Minas, eu tinha uma turma me esperando, pedindo pra palestrar. Foi a minha primeira palestra sem ter nem preparado nada. Porque eu falo que alma despida quer dizer despir-se, ser verdadeiro, não viver de máscaras. Então eu tinha um monte de adolescente me esperando, eu tenho um público-team bem vasto, bem bacana. E eu estarei na Golden, no Shopping Golden, na livraria Leitura, na quinta-feira, dia 11, eu espero vocês pra um bate-papo, uma conversa gostosa sobre alma despida. Despir-se quer dizer ser verdadeiro. Te encontro lá. Tá vendo o convite feito? E uma curiosidade minha, como dar conta de ser advogada, empresária, escritora? Meu Deus! A mulher moderna tem essa arte. Eu acho que isso, não só da mulher moderna, já nasceu com a mulher. Ela tem essa necessidade, ela tem várias facetas. Ela tem necessidade de fazer aquilo ali, e fazer aquilo ali bem feito, e se desafiar, sabe? Então ela foi muito tolida durante muito tempo. Hoje eu percebo que independente da classe social, nós fazemos cursos, nós estudamos outras coisas, outros assuntos, nós queremos fazer um bolo bem gostoso, e inventamos mil coisas pra fazer. Isso é muito bom, isso é característico. E fazemos bem feito, né? Vamos puxar o saco das mulheres. E fazemos bem feito, nós temos tranquilidade pra fazer as coisas. Pode ser o tema do quarto livro. Tranquilidade, mulher. Já vai. Cláudia, obrigada pelo bate-papo, sucesso na sua carreira como escritora, porque eu sei que as outras áreas já estão em evidência, mas como escritora você tem ganhado cada dia mais adeptos, e conte com a gente aqui do Diário. Obrigada. E até a próxima, viu? Até a próxima. Você do GBC Entrevista sabe que pode mandar sugestões de pauta em nosso e-mail, dgabctv.com.br. Nós recebemos, tem livros também, tem sugestões culturais, pode enviar que a gente vai ler tudinho. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri